A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel e no programa de hoje, mais uma vez o Senhor vai falar conosco, a palavra de Deus se renova a cada dia e eu estou com muita expectativa, com muita alegria no meu coração em poder estudar a palavra de Deus junto com você, ter a sua participação, ter a sua companhia, você de todo o Brasil. Hoje é o dia que o Senhor fez para nos abençoar, para nos fortalecer, para renovar as nossas forças, portanto a partir de agora já comece a receber o renovo do Senhor, comece a abrir a sua mente, o seu coração, para que a palavra do Senhor possa entrar na sua vida e fazer a diferença. Amém, querido? Muito obrigada pela sua companhia, você de todo o Brasil. Eu já quero iniciar dizendo para você, curtir a página do programa, você vai lá no Facebook, a página do programa Abrindo a Bíblia, a nossa foto já está postada ali, nós vamos hoje dar continuidade a essa série de estudos na carta de 2 Coríntios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, tem muita lição ali poderosa para as nossas vidas e eu quero te incentivar a curtir a nossa página, a deixar ali o seu comentário, a deixar ali o seu pedido de oração, que ao final do programa nós vamos estar intercedendo. Eu daqui de Manaus e vocês de todo o Brasil, vamos estar juntos, intercedendo ao Senhor, para que o braço de Deus se mova em teu favor, se mova em favor da Igreja de Jesus, tá bom? E eu quero ter a sua companhia, a sua participação ativa neste programa. O programa Abrindo a Bíblia, ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangelica, a Assembleia de Deus do Amazonas. Eu mando aqui um grande abraço aos nossos presidentes, a todos os pastores de área, a todos os membros da nossa igreja, tá bom? Deus abençoe a cada um, você que é de outras igrejas também, acompanha o programa, você de outra religião, você que está sem religião também, mas que se sente bem, se sente em paz quando ouve a palavra de Deus, seja muito bem-vindo. Esse programa é feito para você também. E o programa, ele vai ao ar também no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil. E eu sempre gosto de te incentivar. Sabe por quê, gente? O programa Abrindo a Bíblia já está dizendo, né? Nós estamos estudando a palavra de Deus e a própria palavra nos ensina que nós devemos ir em busca, nós devemos gastar o que nós temos para adquirir conhecimento, para adquirir sabedoria. A Faculdade Boas Novas é um presente que Deus nos deu aqui do norte, né? Portanto, você que está me acompanhando aqui da cidade de Manaus, aproveita essa oportunidade. Vai ter gente, vai chegar um período que vai ter gente que vai vir de outros estados para vir estudar aqui na Faculdade Boas Novas. Então, você que já está aqui, faça como eu. Estude também. Eu sou aluna da Faculdade Boas Novas, me orgulho muito. Os professores são maravilhosos, muito competentes. Aqui tem uma estrutura fantástica aqui no Complexo Canaã. Você que ainda não conhece, vem fazer uma visita que eu tenho certeza que você vai gostar. São vários cursos de graduação, pós-graduação, está chegando aí o mestrado e no futuro bem próximo está chegando também doutorado na Faculdade Boas Novas. Portanto, vem para cá, vem se qualificar para fazer a obra de Deus, vem se qualificar para ir para o mercado de trabalho, para prosperar. Ok? Está dado o recado, então procure a Faculdade Boas Novas, acessa aí a página, liga para lá, faz aí as suas perguntas, tá bom? E vem fazer parte desse time de vencedores. E falando também sobre o projeto de educação da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas, o programa Abrindo a Bíblia oferece a você também o IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas, onde você pode colocar o seu filho para estudar ali, também com uma equipe de pedagogos, de professores, de mestres, que vão realmente fazer um excelente trabalho com a sua criança e além de todo o aparato secular, eles também trabalham baseados em princípios cristãos e isso hoje em dia, principalmente, faz toda a diferença. Então eu quero te convidar os meus filhos menores, os dois pequenos estudam lá no IEBN e assim, é uma tranquilidade que a gente tem, porque a gente sabe que eles estão fazendo um bom trabalho ali e está colaborando com a educação que a gente dá para os nossos filhos, com aquilo que a gente aprende de acordo com os princípios da palavra de Deus. Tá ok? Eu quero também aproveitar esse momento, mandar um beijão para a pastora Nelly, da loja Nelly Modas, ela que veste a pastora Raquel, que veste esse programa e você pode também entrar em contato. No Facebook também tem a página da pastora Nelly, você vai lá, clica, você vai conhecer os lançamentos, as novidades dessa loja abençoadora, essa loja que investe no reino de Deus, que é a parceira do programa Abrindo a Bíblia. Tá aí o telefone, você que é de outros estados, acessa na fanpage, entre em contato com a pastora Nelly, ela é uma mulher de Deus, uma empresária próspera, de sucesso e com certeza vai poder te ajudar a ficar uma mulher ainda mais bonita, ainda mais elegante. Tá ok? A gente vai para o intervalo agora, não saia daí, aproveita o intervalo e convida as pessoas dos teus grupos de WhatsApp. Dizem, olha, o Abrindo a Bíblia já começou, tá bom? A gente vai já começar o estudo em 2 Coríntios capítulo 8 e lá tem coisas importantíssimas para a gente aprender na palavra do Senhor. Tá bom? Tá combinado? Então eu vou para o intervalo, continuo aguardando você aqui, a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta ao vivo com o seu programa Abrindo a Bíblia. E na sequência desse estudo maravilhoso da carta que o apóstolo Paulo escreveu, segunda carta aos Coríntios e hoje nós vamos estudar o capítulo 8. E tem assuntos aqui muito importantes para a nossa vida, para a nossa prosperidade, para a nossa comunhão com Deus. Algo assim tremendo e às vezes esse assunto ele passa um pouco batido. Portanto eu quero te incentivar a prestar muita atenção, você que, se tiver oportunidade, pegue aí a sua Bíblia, se você tiver caneta, escreva, faça as anotações. O Senhor tem martelado isso na minha mente, que mais do que a gente ler muita quantidade, a gente precisa aprender a palavra do Senhor, guardar na nossa mente, no nosso coração, investir tempo mesmo para que a gente possa se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, porque isso é alimento para a gente. Você que precisa de fortalecimento espiritual, a gente recebe muitos pedidos de oração nesse sentido, não é? Então assim, comece já, a partir de agora, a ser renovado pelo Senhor. Comece agora a ser fortalecido pela palavra de Deus. Você que está enfermo, comece a ser curado, porque essa palavra aqui é que faz tudo isso. Essa palavra aqui tem poder. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Obrigada pela sua companhia. E vamos começar aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 8, o tema que está aqui na minha versão, na versão da minha Bíblia, diz assim, A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Em sua terceira viagem missionária, Paulo levantou uma oferta para aliviar o sofrimento dos cristãos em Jerusalém e demonstrar a unidade das igrejas judaicas e gentílicas. Aqui ele encoraja os coríntios a participarem dessa coleta e ele explica como é que vai ser feito aqui esse trabalho. Pastora, vamos falar de dinheiro hoje, vamos falar de oferta, de semeadura, mas esse assunto é espiritual. Deixa eu olhar aqui para você. Essa aqui está mais pertinho, né? Deixa eu olhar bem dentro dos seus olhos. É espiritual sim. E é abençoador. É algo que desata as nossas vidas. É algo que realmente nos liberta para prosperar. Não só financeiramente, mas espiritualmente em todos os níveis. Portanto, fica bem atento no que a gente vai estudar hoje na palavra do Senhor, tá bom? Apóstolo Paulo, como já falei, os irmãos estavam passando, os irmãos de Jerusalém estavam passando um momento de muita crise financeira, estavam passando um momento de fome, inclusive, e ele acionou algumas igrejas, né? Alguns irmãos para que fizessem uma grande coleta para ajudar esses outros irmãos que estavam passando por necessidade. E ele começa aqui o capítulo 8 dizendo assim, Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ele começa aqui explicando como é que essa igreja da Macedônia se comportava mediante esse assunto de ofertar. Mediante esse assunto da generosidade, mediante esse assunto de socorrer os seus irmãos. O versículo 2 diz assim, Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Presta bem atenção, queridos. O apóstolo Paulo estava aqui trazendo um ensinamento à igreja de Coríntios. Tá bom? Mais pra frente a gente vai comentar um pouco sobre como estava a igreja, né? Mas nesse quesito de oferta, nesse quesito de ajuda, de amor ao próximo, dessa forma aqui, uma forma prática, eles estavam precisando aprender mais. E ele começa esse capítulo dando um exemplo de uma igreja que já fazia algo que era exemplar. Eu vou ler novamente aqui, se você tiver oportunidade, leia aí também o versículo 2. O versículo 2 diz assim, Não, não era isso. Sabe o que estava sobrando no coração daqueles irmãos? Não era no bolso que estava sobrando dinheiro, não. Era no coração que estava sobrando amor. Amor a Deus em primeiro lugar e amor aos seus irmãos. Se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, a gente vai ver que em muitos lugares do mundo, muitos irmãos, não digo nem do mundo, nosso próprio país, muitas vezes na nossa própria cidade, muitas vezes num bairro próximo à nossa igreja, ou próximo à nossa casa, muitos irmãos, muita gente passando necessidade. Eu lembro agora da situação dos irmãos na Venezuela, que é uma situação bem difícil. E a Venezuela está aqui, do ladinho do Brasil, em especial para a gente que mora aqui no norte. A gente vai até de carro, entra na Venezuela, é um país bem próximo, fronteira com o nosso país, e que está passando uma crise muito profunda. E quando eu estava estudando esse texto aqui, o Senhor falou muito ao meu coração, que da mesma forma que os irmãos da Macedônia fizeram, nós temos oportunidade de fazer, e nós podemos fazer sim, e nós podemos fazer muita coisa. só que o que acontece, muitas vezes a gente está tão preocupado só com o nosso umbigo, só com as nossas dificuldades, que a gente não levanta o rosto e não olha ao redor, e vê que muitas das vezes, a necessidade do nosso irmão, olha, ela é infinitamente maior do que a nossa, e às vezes a gente está chorando de barriga cheia, enquanto o nosso irmão ali está sofrendo de barriga vazia, e está muitas vezes dando glória a Deus, dando um exemplo para a gente. Ok? Ó, por meio de prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, ou seja, eles fizeram aquilo com regozijo no coração. E a profunda pobreza deles, aqui está falando da igreja, dos irmãos da Macedônia, eles tinham dificuldade, eles não tinham muita abundância, mas daquilo que eles tinham, eles superabundaram em grande riqueza da sua generosidade. A generosidade é uma qualidade de Cristo, é uma qualidade que nós devemos ter, portanto, de sermos generosos, de compartilharmos aquilo que a gente tem. Se a gente não tem nada, a gente não compartilha nada, mas eu tenho certeza que Deus tem dado, não só a mim, mas Deus tem dado a você também. E quando a gente compartilha, quando a gente divide aquilo que a gente tem, a gente aumenta, a gente traz riqueza, a gente toca o coração de Deus, e a gente alegra o coração do nosso Pai, porque nós estamos agindo como Ele agiria no nosso lugar. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. A aposta do Paulo está explicando aqui, na medida que eles podiam, e em muitas ocasiões, muito mais do que eles podiam, eles pegaram aqueles donativos, aquele dinheiro, aquela doação para ajudar os irmãos de Jerusalém, e eles se mostraram voluntários a fazer. É interessante, você já reparou que, na maioria dos cultos é assim, aí tem a palavra, é uma bênção, glória a Deus e aleluia. Aí tem o louvor, aí o crente chora, é muito bom, um louvor maravilhoso, a gente fecha os olhos. Aí o culto vai procedendo, vai desenrolando, quando chega na hora da administração da oferta, em muitos casos, aí o pessoal já fica todo armado, como se o momento da oferta, o momento que se fala de atitudes como essa daqui, não fosse algo espiritual, não fosse um serviço a Deus. na verdade, todo o culto é um serviço a Deus sim, e essa parte de oferta, essa parte de dízimos, é algo que o Senhor deixou para a sua igreja, para que nós pudéssemos prosperar, para que nós pudéssemos prosperar. Amém, querido? Pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. O apóstolo Paulo aqui queria, que da mesma forma como os irmãos da Macedônia, eram voluntários, eram generosos, eram amorosos, e faziam ali o seu melhor para Deus, o seu melhor para os seus irmãos, o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Coríntios, estava ensinando a igreja do Brasil, que nós precisamos agir da mesma forma. A gente está vivendo aí, o país está em crise, a gente vê nos noticiários, muitas informações ruins, de crise, de crise, de que não dá, de que está indo para trás e tal, mas, aquele que está em Cristo, não está em crise, porque Deus não é limitado a uma circunstância política, a uma circunstância econômica, Deus superabunda, ainda que nós estejamos no deserto, Ele tem poder de nos prosperar. É, pastora? Exatamente. E como é que a gente faz para prosperar no Brasil? Para prosperar no Brasil, para prosperar em qualquer lugar do mundo, a gente faz, é obedecer a palavra do Senhor, é sermos fiéis a Ele, é sermos leais ao Senhor em tudo, e Ele vai prover, e vai superabundar. E uma forma da gente prosperar é essa daqui, é ajudar o nosso próximo. Muita gente que não conhece a realidade das igrejas, ou que conhece uma realidade pontual aqui e ali, e procura generalizar, pergunta o que fazem com tanto dinheiro? E uma das respostas é essa daqui, que a gente está vendo aqui no capítulo 8. Aquelas ofertas que foram colhidas não foi para o bolso do apóstolo Paulo, não foi para o bolso de algum outro irmão, de algum outro pastor daquela época. Aquela oferta tinha um destino, aquela oferta tinha um propósito, e na grande maioria das vezes, as ofertas que são tiradas nas igrejas, elas são assim com o propósito, de ajudar os necessitados, de construir igreja, de melhorar o conforto para os irmãos, muitas vezes, campanha para climatizar, campanha para murar a igreja, enfim, campanha para colocar o piso, campanha para comprar o telhado, campanha para fazer o departamento infantil, campanha, enfim, para melhorar a situação, e também para ajudar ao próximo. Agora, recente, na igreja em que eu participo, nós fizemos ali um mutirão, fizemos ali uma grande doação, mesmo tendo os nossos projetos locais, sabendo a situação da igreja na Venezuela, de alguns irmãos que nós conhecemos ali, de passarem realmente necessidade, chegarem até mesmo a passar fome mesmo, pela escassez de alimento, pela situação política e financeira daquele país. O Senhor realmente tocou no nosso coração, o pastor mobilizou ali, e nós tivemos a oportunidade de levantar uma grande oferta de alimentos, enviar para aquele país, e saciar, pelo menos, por alguns dias, ou por algumas semanas, a fome dos nossos irmãos, que estão ali na Venezuela. e como isso é maravilhoso, queridos, como isso traz vida para a igreja, como isso traz vida para a gente, porque quando a gente faz algo, algo desse porte, a gente percebe que nós temos tantas coisas a agradecer, e nós podemos fazer tanta coisa, talvez eu sozinha não possa fazer muita coisa, mas aí quando tem eu, quando tem outro irmão, outro irmão, outro irmão, e a gente se junta, a gente faz algo grande para o Senhor. E o apóstolo Paulo estava querendo ensinar isso, a igreja aos coríntios. Ok? A gente ainda tem algumas coisas aqui importantes para falar, mas a gente vai chamar o intervalo agora, no próximo bloco, a gente vai continuar estudando aqui, e eu vou falar um pouquinho para você, qual era a característica da igreja em Coríntios, como é que estava a situação da igreja. Tá bom? Intervalo, a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, estudando aqui o capítulo 8 da segunda carta aos coríntios. Estávamos falando do exemplo da igreja, dos irmãos na Macedônia, como pessoas generosas, pessoas que amavam ao Senhor. E na pesquisa aqui, eu estava estudando esse capítulo, tem algo interessante. Os macedônios, eles eram um excelente exemplo de pessoas generosas, porque eles contribuíram durante o momento de tribulação, apesar da grande pobreza que eles também enfrentavam, e eles contribuíram com extremo gozo, extrema alegria. E eles fizeram além do que eles podiam e de uma forma voluntária. Não era aquele negócio de, olha, tem que dar, tem que ofertar. Não. É algo espontâneo, é algo voluntário. E a palavra do Senhor nos ensina a fazer dessa forma. Sabe, quando a gente vai ajudar alguém, tem que ser com alegria. A Bíblia fala, Deus ama quem dá com alegria. Se você dá por constrangimento, ah, não, tenho que dar porque o irmão aqui do lado está ofertando, eu tenho que ofertar também. Não. Faça dessa forma, porque assim Deus não aceita. Deus não aceita o valor. O mais importante para Deus não é o valor, não é a quantidade, é a forma como você está fazendo. E nós podemos agradar ao Senhor. E falando disso, eu lembrei aqui, eita que a taça está andando sozinha aqui em cima da mesa. Eu lembrei da oferta da viúva, a Bíblia diz que Jesus estava ali só olhando a forma como as pessoas iam até o gasofilácio e iam entregar as suas ofertas. E Jesus percebeu muita gente rica levando grandes quantidades de ofertas ali. E eram pessoas que davam daquilo que sobejava, daquilo que sobrava, eles iam lá e ofertavam. Outras pessoas davam grandes quantidades para mostrar para os outros, olha, eu estou dando muito e tal. Então algumas davam para aparecer, mas uma pobre viúva chegou ali e chamou a atenção de Jesus. Até porque Jesus conhecia aquela mulher, assim como ele conhece a gente, e ele sabia das condições financeiras daquela mulher. E mais do que conhecer as condições financeiras daquela viúva, Jesus conheceu o coração dela. E sabia que ela chegou ali com aquelas três moedinhas que era o tudo, que era o 100% que ela tinha. e ela chegou ali, não foi forçada, não foi obrigada, ela chegou com alegria de poder entregar algo ao seu Deus, de poder ofertar algo para aquele Deus que ela sabia que ia suprir todas as necessidades dela. Você percebe a diferença da atitude? Sabe? Quando eu estou aqui, eu não estou estimulando você a vender tudo que você tem, a dar tudo, não. mas se você fizer, você tem que fazer com o coração correto diante de Deus. Fazer com alegria, fazer com amor, fazer para agradar ao Senhor, confiando que ele é o teu pai e que nada vai faltar. Nada vai faltar. Aquele que fica assim, poxa, eu vou dar essa oferta, mas aí vai faltar para comprar o pão amanhã, vai faltar para o transporte, vai faltar. Aí vai faltar, porque se você acredita assim, tudo aquilo que eu creio acontece. A crença é autorealizável, mas quando eu oferto com alegria, digo, eu estou honrando ao meu Deus, ou eu estou ajudando ao meu próximo, e com isso eu estou honrando o meu próximo, eu estou honrando ao Senhor, eu estou fazendo algo bom e lá na frente vai ter colheita, isso aí pode esperar que é batata. Isso daí acontece mesmo. E eu falo isso com muita convicção no meu coração, porque eu tenho experimentado isso, eu tenho aprendido no Senhor esses princípios, a caminhar por eles e a passar por cima de crises e a viver, vivenciar, experimentar vitórias tremendas de Deus, dia após dia, vivendo milagres do Senhor, vivendo provisão de Deus. Eu sou testemunha disso e eu quero compartilhar isso com você, que é um segredo espiritual. Humanamente falando, o homem, ele não gosta de dar, ele gosta de receber. Quanto mais tiver alguém dando para ele, melhor. Mas a dinâmica de Deus ela é diferente. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Com Deus o negócio é diferente. A Bíblia até fala que as coisas de Deus são loucura para o mundo e é mesmo. A dinâmica natural do homem é querer receber. Mas a dinâmica de Deus e o que ele ensina para mim e para você é o contrário. Olha, em vez de você ficar só querendo, querendo, comece a dar, comece a abençoar. Tem um texto na Bíblia que fala em Atos. Eu até anotei aqui a referência. Atos, capítulo 20, versículo 35. Bora procurar aqui? Esse versículo é aquele que diz, melhor coisa é dado que receber. Mas bora ler o texto, o versículo inteiro. Atos 20, versículo 35. Olha só que segredo espiritual maravilhoso. Está em crise aí, meu irmão? Aprende então esse segredo aqui que a tua vida vai mudar. Você vai ver. versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados. Ou seja, é necessário, é importante socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, melhor coisa é dar do que receber. Então nós temos que mudar a nossa dinâmica, mudar a nossa visão. a visão de Jesus, o ensinamento de Jesus para que a gente prospere é o contrário mesmo. É dando o que se recebe, é plantando, é semeando na vida do nosso próximo, é semeando em terra fértil, é semeando na rede Boas Novas, é semeando na sua igreja, é semeando no reino de Deus, é semeando na vida dos missionários, é semeando na vida de pessoas que se dedicam ali 24 horas para fazer a vontade de Deus, para levar o índice de Jesus. dessa forma, querido, a gente mudando a nossa visão, tirando aquela visão do mundo, aquela visão humana, simplesmente, e passando a ter a visão de Jesus, passando a ter os princípios da palavra de Deus, a gente vai conseguir prosperar. E eu falei para você, olha aqui, o versículo 7 diz bem assim, como porém em tudo manifestar superabundância. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo não mais à igreja da Macedônia, mas à igreja de Coríntios. Ele começa o capítulo falando esse exemplo, como era que os irmãos faziam, e aqui ele entra falando como é que era a igreja de Coríntios. Preste atenção. Superabundando, tanto na fé, ou seja, eles tinham a igreja de Coríntios, os irmãos dali tinham fé, eles superabundavam na palavra, no conhecimento, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos, vocês de Coríntios, vocês são uma benção, vocês são homens de fé, irmãos de fé, vocês são abundantes no conhecimento, vocês são abundantes na palavra, vocês são abundantes no cuidado, e eu quero que vocês sejam abundantes também nesta graça. Que graça é? É a graça da generosidade, é a graça de ofertar, é a graça de doar. Sabe por quê? Porque nós como filhos de Deus, eu vou voltar aqui para Gênesis, eu amo esse texto, quando a Bíblia fala que o Senhor nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus tem uma essência, e a essência de Deus é o amor. E por ter essa essência, Deus é o maior doador que existe. Ele é o doador da vida, Ele é o doador do filho, o único filho que Ele tinha, Ele levou ali, depois de ter feito o homem, depois de ter preparado tudo ali, o homem, pá, pecou, e aí o Senhor doou o filho dEle, para morrer numa cruz, para pagar o preço, por mim e por você, para nos perdoar, e nos dar realmente uma nova chance, de estarmos em comunhão com Ele. Então, a essência de Deus, Ele é o maior doador que existe. Deus, Ele não fica querendo as coisas da gente, não, Ele fica dando as coisas para a gente, o perdão, a paz, a provisão, a bênção, a salvação, Ele é o maior doador. O fôlego de vida, você está respirando aí? Tem certeza? Respira aí. Glória a Deus. Estou respirando. Então, você tem vida, e essa vida, esse fôlego de vida, quem deu foi Deus que deu para você. E quanto foi que Ele te cobrou? Nada. Ele te cobrou nada. Ele deu gratuitamente, Ele deu voluntariamente. Então, essa é uma característica de Deus, e Deus, Ele não passa por crise, Deus não passa por aperto financeiro, Deus não é assim. A palavra de Deus diz que Ele é o dono do ouro e da prata, e nele, nós podemos ter todas as coisas que precisamos. Amém? Então, nós precisamos aprender esse segredo espiritual de também sermos doadores. Tem um versículo muito tremendo que eu aprendi há alguns meses atrás, que fala que Deus dá semente ao semeador. Isso me chamou tanta atenção, porque sabia que às vezes a gente dizia assim, poxa, queria tanto ajudar os irmãos, no caso que eu falei para vocês da igreja, que nós ajudamos, enviamos uma oferta de mantimento aos irmãos da Venezuela. Poxa, queria tanto mandar mantimento aos irmãos da Venezuela, mas eu não tenho. Você tem sim, porque a Bíblia diz que Deus, Ele dá a semente ao semeador. Se você quer semear, se no teu coração existe de fato um desejo sincero, sincero de fazer, de ajudar, seja Venezuela, seja Moçambique, seja outro estado, seja o interior do estado do Amazonas, seja uma família que você sabe que está necessitada, que tem menos do que você, se você tivesse desejo genuíno de doar, de amar, de uma forma prática, a Bíblia diz que Deus dá a semente ao semeador. Deus vai fazer chegar essa provisão na tua mão, para que tu tenha uma semente para semear na vida do teu próximo, para que você tenha uma semente para semear no reino de Deus. A dinâmica do Senhor é assim, e você vai ver os milagres do Senhor, a bênção de Deus correndo atrás de ti e te alcançando. Amém, queridos? Isso é poderoso, isso é maravilhoso. E como eu falei, o apóstolo Paulo estava querendo que a igreja de Coríntios crescesse ainda mais, superabundasse ainda mais, porque em várias áreas a igreja estava bem na palavra, na fé, no cuidado, no conhecimento, mas nessa parte aqui da oferta, a igreja estava meio devagar, estava aprendendo ainda. E ele foi ali ensinando o exemplo dos irmãos da Macedônia, para que os irmãos de Coríntios pudessem ainda mais ser agradáveis ao Senhor. O interessante é que, não só querendo ajudar o próximo, os irmãos da Macedônia, mas a Bíblia fala aqui, que eles faziam isso se doando a Deus, se doando a Deus. E quando fala nisso, eu lembro daquele texto, que o apóstolo Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando eu oferto, querido, eu tenho que ter na minha mente, com clareza, que eu estou agradando ao Senhor. Quando eu ajudo um necessitado, eu estou glorificando o nome do Senhor. Talvez, alguém da minha congregação, que eu sei que está desempregado, que eu sei que está passando necessidade, e eu vou ali, e eu estendo a mão àquela pessoa, como Deus se alegra, e como Deus vai retribuir, isso aí é inevitável. Isso aí é inevitável, ter uma colheita de Deus. Porque o Senhor, Ele olha todas as coisas, e Ele conhece o nosso coração, e Ele sonda, não só aquilo que a gente faz, mas Ele sonda a intenção do nosso coração. Nós precisamos despertar para isso, para que a gente venha prosperar, queridos. A prosperidade, a abundância, Deus promete derramar abundância nas nossas vidas, abundância no meio da igreja, mas essa abundância, ela tem um propósito, de honrar a Deus. E quando eu ajudo o próximo, e quando eu invisto no reino de Deus, eu estou honrando ao Senhor. Não pense que Deus vai derramar riqueza, só para a gente ficar rico, milionário, e gastando dinheiro, gastando dinheiro, se tornando uma pessoa consumista, se tornando uma pessoa supérflua, fútil. Não, Deus não faz isso, não. Deus faz com propósito. Com propósito. Eu tenho visto, e essa semana, aqui na cidade de Manaus, um casal de pastores, de missionários, muito prósperos, muito prósperos, mas quando a gente olha para aquele casal ali, a gente vê uma presença de Deus tão grande, uma simplicidade tão grande, tão grande, e diz, meu Deus, que coisa linda. Eles tinham tudo para andar pisando em ouro, para andar de nariz empinado, de cabeça, assim, sem falar com as pessoas, porque tem muito dinheiro, mas não, eles estão ali se doando, doando a sua vida, doando as suas coisas, os seus bens, para o reino de Deus. E falando nisso, eu quero, você vá comigo em Provérbios, no capítulo 3. Bora aqui, voltar rapidinho em Provérbios, que é algo que complementa, esse ensinamento do apóstolo Paulo, e é bem tremendo esse texto aqui. Provérbios, capítulo 3. Se você não tiver a Bíblia aí, você fica bem atento, mas anota essa referência. Você que quer prosperar na sua vida, anote isso, porque isso é um segredo espiritual. Ok? 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. Vou ler de novo. Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. Aqui o Senhor está falando dos nossos bens, e do nosso dinheiro. Renda é dinheiro. É isso aqui, entendeu? Com tudo, nós podemos honrar ao nosso Deus. Que bens, pastora? Quando eu hospedo alguém na minha casa, eu estou honrando ao Senhor com os meus bens. Quando eu dou uma roupa para alguém, aquilo é um objeto que era meu, e que eu sei que o irmão ou que uma irmã não tem, eu vou ali e dou. Quando eu dou carona para alguém, eu estou usando o meu carro, serviço do reino. Quando a obra de Deus precisa de alguma coisa, não, pode usar o meu carro, pode usar a minha gasolina, está aqui meu celular, pode ligar. Isso aí é usar os bens para a glória de Deus, é usar o dinheiro, usar a renda para a glória de Deus, para honrar ao Senhor. E o que acontece quando eu faço isso? Qual é a colheita disso? Versículo 10. Preste atenção aí. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Resumindo, o Senhor prospera a vida daquele que é generoso, a vida daquele que decide honrá-lo com os seus bens e com toda a sua renda, com as primícias da sua renda, com as primícias do seu dinheiro. Amém, queridos? Bora em frente aqui, que tem outras coisas bem interessantes para a gente comentar. O apóstolo Paulo fala aqui no versículo 9, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos. Mas, pastora, quando foi que Jesus se tornou pobre? Quando foi isso? Vai comigo aí em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Cadê o capítulo 2? Versículo 7 e 8. Diz assim, Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Querido Jesus é Deus, mesmo na forma de homem, ele sempre foi Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Por mais que você tenha muito, assuma a posição de servo, o seu dinheiro, o dinheiro que Deus tem abençoado. Se você ter ganhado esse dinheiro de forma lícita, de forma honesta, de uma forma que Deus tem te abençoado com abundância, querido, é porque Deus quer que você seja servo, que você sirva à igreja do Senhor, que você honre ao Senhor, que você sirva ao seu irmão. Sabe qual é a finalidade de tudo isso? Para que haja igualdade. Esse texto vai falar sobre isso. Versículo 13. Vamos correr um pouquinho. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais e o que pouco colheu não teve falta. Sabe o que é isso daqui? Isso daqui é uma característica muito importante da igreja primitiva. A igreja primitiva, eles não tinham Bíblia, eles não estudavam essa Bíblia que a gente tem hoje. Eles viviam, eles viviam a Cristo. Eles viviam o comportamento de Jesus Cristo. Eles imitavam a Jesus. Eles viviam o amor, eles viviam a unidade. A Bíblia diz que a igreja primitiva, aqueles que tinham muito, às vezes eles vendiam as suas propriedades para que eles pudessem repartir com aqueles que tinham muito pouco ou com aqueles que nada tinham. Qual é o objetivo? É de sobrecarregar quem tem muito? Não. É de aliviar quem tem pouco. E essa é uma visão muito tremenda, sabe? Quando a gente pensa assim, ah, eu vou, poxa, vou ter que ajudar, vou ter que ajudar fulano, vou ter que contribuir nesse projeto que o pastor inventou e tal. Quando a gente pensa assim que há uma sobrecarga para a gente, essa é uma visão distorcida, essa não é a visão que agrada a Deus. A visão que agrada a Deus é a gente ter a consciência de que aquilo não está sendo um peso para mim, mas que aquilo está sendo um alívio para o teu próximo. E aí, sabe como é a forma mais fácil, mais simples da gente entender isso? é quando a gente lembra do principal mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E a Bíblia fala que da mesma forma como nós queremos ser tratados, nós devemos tratar os outros. Quando a gente vê assim, poxa, vou ter que ajudar o fulano, vou ter que repartir aqui. Se fosse você na situação do fulano e o fulano na tua situação, como é que você gostaria que ele agisse com você? Aquele que tem mais. você ia ficar feliz se ele chegasse ali e repartisse com você e aliviasse a tua situação, trouxesse um alento de Deus, uma resposta de Deus. Porque, querido, muitas vezes a gente está orando ali, mas Deus não desce do céu personificado, Ele usa pessoas. E como é bom quando Deus usa as nossas vidas. Como é bom. Como é bom quando Deus usa as nossas vidas. Eu tenho vivido experiências tremendas. E, às vezes, a gente é humano e quer reter, mas quando a gente lembra que aquilo ali é um privilégio de que se eu não fizer, o teu irmão não vai sofrer, não. Se você não fizer aquilo que Deus está te dando a oportunidade de fazer, você vai perder o seu galardão. Porque Deus, quando Ele quer fazer, não tem ninguém que impeça. Se você não fizer, aí sabe o que Deus faz? Deus vai dar a oportunidade para o outro. E, às vezes, um que tem menos do que você. Aí, esse que tem menos do que você, vai lá, vai fazer o que Deus quer e a recompensa que era para ser tua vai ser dEle. Porque não pense que Deus não recompensa as nossas atitudes. Ele recompensa tudo, querido. Não tem algo melhor do que servir esse Deus. Então, seja instrumento do Senhor. E esse capítulo termina aqui com algo bem tremendo. O apóstolo Paulo agindo com muita sabedoria, com muita transparência. E ele fala bem aqui, e com ele, versículo 18, enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas e não só isso, mas também eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para que a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Resumindo aqui, o que o apóstolo Paulo estava fazendo? Como ele estava ali organizando essa grande oferta, mobilizando a igreja, mobilizando os irmãos, ensinando os irmãos a importância disso, de socorrer o necessitado, de ajudar os irmãos que estavam passando por momentos difíceis, ele levantou outras pessoas idôneas que a igreja conhecia a fidelidade de todos para que ele não tocasse naquele dinheiro. Porque ele sabe que o coração do homem é terrível. Então, assim, para que ficasse algo bem transparente, porque ele poderia se ele quisesse, olha, vamos recolher toda a oferta, passa aqui a sacola do dinheiro para mim que eu vou levar para os irmãos lá que estão necessitados. Mas ele evitou tocar naquele dinheiro, não porque ele não fosse íntegro, mas porque ele estava sendo zeloso, porque ele estava fugindo da aparência do mal, para que ninguém viesse depois dizer assim, olha, ele pegou aquela oferta todinha para embolsar. e não era. Aquela oferta tinha um propósito que era ajudar os irmãos necessitados. Então, ele levantou outras pessoas, levantou ali uma equipe para que pudessem pegar aquela oferta, para que pudessem administrar aquela oferta e para que o propósito de Deus se cumprisse. E qual era o propósito aqui neste caso? Era ajudar os irmãos necessitados. E a igreja teve aí esse aprendizado e essa palavra cai hoje como um bálsamo no nosso coração, como algo que abre o nosso entendimento, para que nós possamos fazer assim também. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos pregar a palavra, mas precisamos compartilhar também aquilo que temos. Amém, queridos? Que o Senhor abra o seu entendimento, que o Senhor te prospere. E eu digo uma coisa, se você viver os princípios do Senhor, com certeza, Deus vai prosperar a sua vida abundantemente, a sua vida espiritual e a sua vida financeira em todos os níveis. Amém? Preciso ir para o intervalo, no próximo bloco a gente vai estar aí acompanhando, lendo as suas participações e orando ao Senhor pela sua vida. muito bem, já estamos de volta, está aqui acompanhando, muita gente curtindo a página do programa, obrigada pela sua participação. Muitos comentários também, a gente tem aqui alguns pedidos de oração. A Jacimara Maués, obrigado pela tua participação, querida, paz do Senhor. Meu nome é Jacimara, peço oração pelo fortalecimento espiritual e pelos meus filhos, Felipe e Jefferson. Vamos orar, tá bom, querida? Que o Senhor te abençoe. A Neuza Imar também está participando, lindo look, obrigada, querida, um beijo para você. José Carlos Pinheiro, já estou assistindo, que maravilha, querido, ter sempre a sua companhia. A Luciana Oliveira, também estou assistindo, pastora, está muito boa a palavra de Deus, que maravilha, né? A gente sempre aprende muito, é algo maravilhoso, fortalecedor. A Lidiane, também está aqui participando, pede oração pela sua vida emocional, para Deus agir, e também pela sua família. Lidiane, querida, o Senhor te abençoe, te dê o direcionamento. E eu te digo uma coisa, querida, sabe, às vezes a gente fica esperando Deus falar com a gente através de uma outra pessoa, mas eu tenho aprendido, Lidiane, que a palavra de Deus é a boca de Deus. Então, filha, aquilo que você aprender ali na palavra, é Deus falando com você, toma posse. Aquilo ali que o Senhor está prometendo na sua palavra, essa promessa é para você. Então, toma posse dessa palavra, vive isso, tá bom? O Senhor te abençoe grandemente. Maria de Jesus, um abraço para você, glória a Deus, por mais um dia de vida, por poder assistir esse programa. Hoje eu gostaria de pedir oração da minha diretora, do Caíme André Araújo, aqui de Manaus, Verônica Virgínia. Amém, querida. Que coisa bonita, né, você pedindo oração aí pela sua diretora. A Cícera Souza fala assim, verdade com amor, tudo flui, até na vida financeira, eu creio. E é verdade mesmo. E Deus quer nos prosperar. Amém? A Isane Moreno, bom dia, paz do Senhor amado, paz do Senhor para você, Isane, obrigado pela tua companhia, sempre aqui participando. Deixa eu tentar abrir aqui o outro. A Jocely Costa, Deus abençoe grandemente, tenho acompanhado desde o início da RBN, tenho visto seu desenvolvimento, que maravilha. Eu já estou há quase 23 anos aqui, o tempo de boas novas. e é muito bom fazer a obra do Senhor. Tem também o meu primo, que mandou aqui pelo WhatsApp, meu primo que está acompanhando de Belém do Pará, o Denis. Deus te abençoe, meu primo, Deus te abençoe a todos os paraenses que estão aí acompanhando. E nós temos aqui algumas participações por telefone também, tem que correr, senão não dá tempo. A Rosimeira, aqui de Manaus, está com problema no trabalho, problema na justiça do trabalho. Jaqueline também pede oração pela sua filha Letícia, que está fazendo tratamento, ela está doente. A Eliana, de Manaus, pede oração pela família. A Missisana Cardoso, também de Manaus, pede oração por toda a sua família e pela sua saúde. E a Maria da Conceição, de Manaus, pela recuperação da saúde do seu irmão Joaquim Maquiné. E a Rosimeira também, por causa de, uma causa na justiça do trabalho. A gente tem um minutinho, nós vamos aqui declarar a bênção do Senhor em unidade como igreja. Amém? Pai, eu te apresento, Senhor. Cada pessoa que participou do programa de hoje, aquelas que ligaram, aquelas que participaram pela fanpage, pelo atisado, aquelas que tentaram e não conseguiram, Senhor, estão acompanhando nesse momento. Libera, Deus, o teu socorro, libera a tua bênção na vida dos meus irmãos, Pai. Saúde, prosperidade, fortalecimento, Senhor. A tua bênção na família, no casamento de cada...